Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar E aí E aí E aí E aí